Bem-vindos a todos, queridos amigos e amantes das artes. Meu nome é Fabrício Bilhotti e eu gostaria de convidá-los para um curso chamado O Divino nas Artes. É um curso de pós-graduação, ofertado na forma presencial pela Faculdade Trilógica Kepi Pacheco e na forma EAD, à distância, pela Faculdade Nossa Senhora de Todos os Povos. O Divino nas Artes. Por que o Divino nas Artes? Bom, todos sabem da importância das artes como elemento, como motor de desenvolvimento de grandes civilizações. É só pensar na civilização grego-romana ou pensar nos grandes movimentos artísticos também da Europa, como o Renascimento, Barroco, Classicismo, Romantismo. Enfim, as artes sempre estiveram ligadas ao nosso dia a dia. Não apenas aos movimentos artísticos, mas ao nosso dia a dia. Pensem, por exemplo, naquela canção que lembra da infância de vocês, aquela canção que lembra da adolescência de vocês. Quando vocês ouvem hoje aquela música, por exemplo, sentimentos, emoções, até pensamentos, até cheiros voltam com toda a força, como se a gente revivesse aqueles momentos. As artes sempre tiveram uma ligação profunda com o ser humano e com o seu interior. Por isso que as artes são um elemento, inclusive, terapêutico de autoconhecimento. E por isso que, não esquecemos, que para os gregos antigos, a consciência era a voz de Deus no interior do ser humano. Então, as artes, elas, de alguma maneira, proporcionam esta consciência, esta consciência de o ser humano estar ligado ao ser divino, pela consciência. Então, esse é um curso que traz esta visão transformadora através do método inovador de Norberto Kep, cientista que desenvolveu, digamos, todo o seu trabalho a partir da psicanálise, mas depois abrangendo as várias áreas do conhecimento humano. Por isso que o nosso curso, além de abordar as artes de uma forma prática, através de oficinas práticas, de atividades práticas, também é um curso transdisciplinar. Por quê? Porque ele aborda nisso várias outras áreas, como, por exemplo, a área da nova física, da energia, a importância da energia das formas. Como que, por exemplo, um ambiente estético bonito, ele proporciona uma calma, uma maior tranquilidade para poder trabalhar melhor? É um exemplo. Também, isso nos ajuda muito na questão da saúde. O autoconhecimento que as artes proporcionam nos favorece, digamos, nesse sentido de se autoconhecer, de se conhecer. Então, isso propicia também uma maior saúde. E, fora outras questões que todo mundo sabe, o valor terapêutico das artes no sentido, por exemplo, da diminuição do estresse, etc. Então, é um curso abrangente, que abrange várias áreas, e é destinado a todos os profissionais que queiram se beneficiar desse conhecimento. E não esquecemos a importância também da cultura universal que proporciona. Porque as artes nos trazem também este elemento cultural de conhecimento, que é muito importante. Enfim, este é um curso que nos oferece muitas vantagens. Entre elas, um crescimento individual e também o desenvolvimento de uma sociedade mais sustentável. Isso através das artes e das atividades que nos vamos ofertar. E agora vamos entrar em um mundo muito especial, que é o mundo da ópera. Eu mesmo vou falar disso para vocês, de como a ópera é uma arte que nos traz muita consciência. Então, vamos ver juntos. Bom, hoje o que eu trouxe é um trecho, uma área muito famosa, a área da Rainha da Noite, da ópera A Flauta Mágica, do Mozart. Eu sou da Itália, não escolhi um italiano. Não sei o Roscini. Roscini, Puccini, Verdi, Leão Cavallo, etc. Mas eu escolhi o Mozart e A Flauta Mágica justamente por uma questão. Esta ópera é realmente uma súmula a qual podemos aplicar sem problema nenhum muitos dos conceitos da ciência quepeana. E do que se trata? Praticamente, é uma ópera que fala de como é através da ação virtuosa que o ser humano chega no conhecimento. E o conhecimento é claramente algo que vem do ser divino. Para poder chegar a esse conhecimento, o protagonista, o herói, que é o Tamino, ele vai precisar praticar a virtude. E nesse caminho, em direção da virtude, ele vai ter também que perceber elementos dele que não permitem a ele esse acesso à sabedoria. Por exemplo, quando ele mostra atitudes de vingança, de rancor ao longo da história, ele não tem acesso ao templo chamado da sabedoria. Mas ele se apaixona pela Pamina. Uma linda mulher, muito virtuosa, muito amorosa. E os dois juntos, começa um caminho que vai levar os dois no templo da sabedoria, do conhecimento, e como? Através da ação virtuosa. Através do bem, fazendo o bem. Não dá para contar toda a ópera porque é muito complexa. Mas, Fabrício, o meu personagem favorito é o papagueno. E ele não vai chegar no templo da sabedoria? Bom, na ópera ele fica fora do templo da sabedoria, mas isso pode ser uma interpretação da época também, com um certo moralismo, etc. Na verdade, o papagueno que ele ama muito, o papagueno é a papagena, na verdade, ele é um caçador de pássaros. Mas ele se distingue porque ele é muito materialista e sensorialista. Mas, por outro lado, ele ajuda o Tamino, está empreitada, digamos assim, de chegar no templo da sabedoria. Então, de alguma forma, ele mostra que é uma pessoa de coração bom. Só que, digamos, para chegar no verdadeiro conhecimento, precisa a virtude. E não só a virtude, mas ações virtuosas, ações boas. É isso que é fundamental. Agora, por que eu escolhi a Rainha da Noite? Porque a Rainha da Noite é a mãe da Pamina, que se apaixona pelo Tamino, o herói da história. Mas ela não é uma mulher muito boa. Pelo contrário, é meio malvadinha, né? Meio malvada. Então, ela praticamente tem um grande ouro pelo mestre do templo, que é o Sarastro, e quer, de alguma forma, matar esse Sarastro. Então, ela dá um punhal para a Pamina, para que ela o entregue ao Tamino, e possa, finalmente, matar esse Sarastro, que ela odeia tanto. Só que, na área que nós vamos ver, eu não vou contar a história da ópera, porque é bom vocês assistirem para ver o que acontece com a Rainha da Noite. Não vou falar aqui. Mas é interessante ver uma questão da patologia, né? Que eu acho que é importante. Então, essa área, ela mostra toda a psicopatologia, nesse sentido, de um ser, nesse caso, uma mulher, que usa da intriga, usa da sedução, inclusive, é a base do livro da doutora Cláudia Pacheco, As Mulheres no Divã, usa dessa intriga, da sedução, etc. como uma maneira para chegar a certos objetivos. Obviamente, o Mozart faz esta dialética entre a virtude e a patologia, aquilo que o Norberto Kemp chama patologia, neurose, psicose, etc. Obviamente, a Rainha da Noite não vai se dar bem na ópera. Então, vamos assistir um momento a esta área, depois vamos voltar. A Amém. 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 Então. Vocês assistiram a essa área linda. muito famosa, todo mundo conhece esta área. Mas é interessante acompanhar também a legenda, porque é em alemão, obviamente não é fácil de entender em alemão, mas acompanhar a legenda é interessante seguir muito algo que acontece no nosso dia a dia. Então, por exemplo, durante uma aula a gente vai poder analisar também estes aspectos, à luz da ciência da psicosóciopatologia, que é piano, e ver como também, talvez a ópera, ela mostra até, de alguma maneira, o que acontece na prática do dia a dia de todo ser humano. Talvez não em forma tão dramática, mas é interessante. Mas no interior de cada um, os dramas são muito maiores do que a gente vê aparentemente. Do que possa perceber. A questão do inconsciente, da inconscientização. Então, Norberto Kepin, no livro Sociopatologia, escreve A arte mostra, e não aconselha ou critica. Mas o que tem de desnudar é a realidade maravilhosa e bela. Pois só ela tem condições de esclarecer tudo o que existe e não conhecemos ainda. Posso dizer que a estética pode esgotar todo o conhecimento e sabedoria. É essa a nossa proposta. Exatamente. Viajar nesse mundo de sabedoria, de conhecimento, de braços dados com a arte, que facilita muito, né? Sim, facilita muito. E isso é divino. Porque não estamos falando do divino nas artes, mas o que a gente quer trazer também é que esse divino faz parte do nosso dia a dia. Só que a gente não percebe mais muito. A gente está muito fechado. Até o facto das pessoas não valorizarem a arte é um sinal desse fechamento, não só para a arte, mas para toda a maravilha que está aí à disposição. Por exemplo, a pessoa pode... Eu me lembro de uma aluna dos nossos cursos, eu perguntei, mas vocês ouvem música clássica? Ela tinha 18 anos na época. Ela falou, não, eu não ouço. Por que não? Ah, porque é irritante. Eu falei, por que é irritante? Ah, não sei. Eu prefiro outros tipos de músicas. Mas eu tentei um pouco perguntar. Eu falei, não, sabe o que tem professor? Que ninguém nos ensina. Ninguém nos traz isso. Então, a gente não sabe. Bom, naquela aula aconteceu que eu mostrei um trecho da Ode à Alegria do Beethoven, do filme, O Segredo de Beethoven. E no final, ela estava em lágrimas. Ela falou, professor, essa foi a experiência mais linda da minha vida. Então, olha como, por exemplo, até os adolescentes, que às vezes são meio arredios, podem ser tocados. Então, imaginem que nós podemos levar isso, por exemplo, nas aulas, para os jovens. Isso vai trazer uma grande transformação. Uma grande transformação. Importantíssima. Nós não queremos nada menos do que isso. Uma grande transformação. Então, este curso que nós estamos aqui apresentando, ele vai ter dois formatos. Um formato como o curso de extensão de seis meses, sobre o divino na arte. Esse curso terá desde fundamentos da psicanálise integral, história da arte, essa visão da psicopatologia que precisa ser trabalhada e superada. Sobre a decadência da arte, por que a arte acabou perdendo tantos elementos da maravilha divina. Mas isso tem um porquê. A gente, compreendendo, recupera sobre o sagrado na arte. E o principal, parece que não é, não tem a ver com a arte, mas é a arte no mercado de trabalho. Isso. Como que é, de alguma forma, que também os próprios artistas, eles podem até criar pequenas empresas, se administrar, porque isso é uma grande dificuldade até para os artistas. E como também pessoas que não trabalham diretamente com as artes, mas fazendo este curso, eles podem também perceber o grande valor das artes para ajudar também a criar atividades nos seus negócios, no seu mundo. A arte alavanca qualquer tipo de negócio. Qualquer. Fora, claramente, o benefício também pessoal, que é, como fala o próprio curso, tentar restaurar esse equilíbrio psicológico do indivíduo e social, no meio em que a pessoa atua. Profundamente terapêutico, para o indivíduo e para a sociedade. Então, nesse módulo de seis meses, provavelmente a gente pode dar a continuidade, digo provavelmente porque as pessoas que às vezes tiverem receio de já assumir uma pós-graduação, que serão então de 18 meses, podem ter essa primeira experiência de seis meses. Mas muito provável que queiram finalizar o curso e aí sim será um especialista, um pós-graduado em artes. convido a todos a terem esta experiência. Vão ter professores com uma riqueza de experiência de vida muito grande, professores de vários países, Canadá, Estados Unidos, Finlândia, Suécia, Canadá, Argentina. Itália, Portugal. E do Brasil também. E brasileiros, obviamente. Mas é uma riqueza de vida, de experiência artística que queremos compartilhar com vocês. Então, são muito bem-vindos. Por favor, entrem em contato, tirem suas dúvidas, seus esclarecimentos serão muito bem acolhidos aqui na Faculdade Trilógica Kepi Pacheco e, se for na modalidade EAD, na Faculdade Nossa Senhora de Todos os Povos. Obrigada por estarem aqui conosco. Muito obrigado e espero de vê-los... Em breve. Em breve. Tchau. Bem-vindos ao Instituto de Ciência e Tecnologia Kepi Pacheco Mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepi Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. As únicas no mundo a ensinar a nova física desinvertida de Norberto Kepi. A nova física é uma ciência que traz conceitos completamente inovadores para entendermos o mundo que nos rodeia não só o material, mas também o transcendental. A sede da Faculdade Concursos Presenciais está localizada ao sul de Minas, na cidade de Cambuquira, onde temos, entre outras instalações, o Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento do Departamento de Nova Física e a oficina artesanal Kepi Motor. Na cidade de São Paulo fica a Faculdade Nossa Senhora de Todos os Povos, com cursos de ensino à distância EAD. Venha se juntar a nossos alunos de todas as partes do Brasil e do mundo. Bem-vindo! KepiPacheco.edu.br Música 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 Tchau.